Pessoal, boa tarde. Meu nome é Maurício Jabur e eu faço coisas. Parece aquele negócio de alcoólatras anônimos, mas realmente para mim é uma mania fazer coisas. E recentemente eu acabei encontrando uma outra palestra, na realidade é um curso, que tem esse mesmo título. E ele não é muito adaptado para a nossa realidade, mas tem muita coisa que a gente pode adaptar, a gente pode levar em consideração. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu faço. Eu tenho uma empresa que se chama Mallmaker, essa empresa é dedicada a fazer conteúdo para espaços. Eu notei que ultimamente as pessoas estão montando espaços, colocando máquinas nos espaços e não sabem muito bem o que fazer. Às vezes o cara coloca uma máquina cara e quer proteger aquela máquina, ele impede que as pessoas usem. E aí o laboratório, o espaço, ele fica meio sem sentido. E o que eu faço, o que eu gosto de fazer é conteúdo para esses espaços. Então, suponha que você tem uma sala na sua escola e quer colocar o pessoal para fazer as coisas. Me chama, eu faço uma oficina sob medida, uma ou mais oficinas sob medida. Ensino seus multiplicadores e a oficina continua rodando. Daqui a pouco a gente vai falar de uma experiência que a gente teve aqui em BH, que é muito bacana. O que a gente faz é acessibilizar a tecnologia por meio de experiências criativas. Quando a gente fala tecnologia, muita gente fala, ai, mas isso é complicado. E eu tento fazer disso uma coisa interessante. Eu sempre começo por um jogo, por uma música, por alguma coisa que capte o interesse das pessoas. E a partir daí elas perguntam como é que faz. Por isso a gente quer difundir o fazer para quem quer que esteja interessado. A gente quer trazer o interesse para as pessoas. E tudo isso que a gente está falando está inserido no pensamento maker. A gente fala muito de fabricação digital, a gente fala muito de eletrônica, a gente fala muito de programação, mas não só disso. A gente fala do que as pessoas querem fazer. E isso é ser um maker. Quando a gente fala de ser maker, é muito comum as pessoas falarem, ah, ser maker é fazer gambiarra. Quem é um pouquinho mais antigo, lembra desse cara que era o MacGyver, que ele resolvia tudo com canivete suíço e com aquela fita silver tape. E é meio que isso, mas não é só isso. Não é a gambiarra pura. Não é, eu vou fazer de qualquer jeito e se funcionar está bom. Existe um pouco de técnica, existe um pouco de conhecimento. E aí você fala, não, mas não sei. Tem que aprender, é complicado, será que eu vou dar conta? Aí esse cara, esse cara é o Neil Gershenfeld. É o curso dele que diz como fazer quase qualquer coisa. O curso dele deu origem a um negócio que se chama FabLab, que são espaços, são oficinas que têm ferramentas para serem compartilhadas. E eu achei bem bacana essa frase dele, que é, a incerteza é intrínseca ao processo de descobrir o que você não sabe. Não é uma fraqueza ser evitada. Então, cara, eu tenho vontade de fazer, mas não sei, será que eu faço? Eu tenho vergonha e se der errado? Bacana. Inclusive, se der errado, registra. Porque outra pessoa que queira fazer também, já vai falar, puxa, olha, por esse caminho não dá. Ou, não deu certo daquela vez, mas eu acho que eu sei como que eu posso fazer. Só que eu estou falando aqui de fazer. E aí, fazer o quê? As pessoas precisam de um motivo para fazer alguma coisa. Esse motivo pode ser necessidade. Sei lá, está entrando água na minha casa, eu tenho que resolver isso. Isso é uma necessidade. Pode ser interesse. Puxa, eu ouvi falar de fliperama. Será que eu consigo fazer um? Eu ouvi falar de tal jogo, eu queria fazer também, né? Ou as pessoas podem querer fazer alguma coisa só para ter uma realização pessoal. Fazer é legal. Depois que está pronto, a gente fala, puxa, deu trabalho, mas foi legal, né? E aí, o que você precisa para fazer alguma coisa? Você precisa de conhecimento, você precisa de ferramentas. E ferramenta pode ser tanto um programa, um software, como pode ser uma ferramenta que você segura mesmo. Você precisa ter um lugar para fazer. Por muito tempo, esse lugar foi a mesa de jantar da minha sala. Depois eu aluguei uma sala, depois eu comecei a frequentar espaços compartilhados. Depois, agora eu divido uma sala com uma amiga, mas existem locais. Você não precisa usar, não precisa brigar com a sua esposa usar a mesa da sala de jantar. E precisa ter habilidade. Precisa mesmo? Não sei. A habilidade, ela vem com a prática, né? Eu demorei muito para conseguir andar de bicicleta. Mesmo com rodinha e tal, foi um problema. Mas agora eu subo na bicicleta e consigo. Agora eu tenho habilidade. As pessoas podem ter uma tendência maior, né? Podem ter uma facilidade de aprender. Mas isso não vem com todo mundo. E todo mundo consegue aprender alguma coisa. Vamos falar de conhecimento. Hoje em dia é muito fácil achar informações sobre as coisas. Principalmente se a gente fala em inglês. Esse é meu site favorito. Ele chama Instructables. E lá você entra na busca e fala, vamos fazer... Aí ali do lado está escrito, tudo. Tecnologia, oficinas, artesanato. O que você colocar lá. Esse é o teste que eu faço com as pessoas. Quando as pessoas falam, ah, o que é ser maker? Eu falo, do que você gosta? Uma amiga minha falou, ah, eu gosto daquele filme Mad Max. A gente colocou o Mad Max e começou a aparecer. Como fazer a cópia do carro? Como fazer não sei o que lá? Como fazer aquilo? E ela já ficou interessada instantaneamente. Puxa, mas não sei em inglês. Bom, tem o Google Tradutor. Mesmo que não tenha, tem uns outros sites. Aquele moço que está ali de pé filmando. Do lado do outro moço que é daqui da Campus Party. Aquele é o Tiago. Tiago Lima. Ele coordena um site que é especializado. Chama Embarcados. Mas tem muita coisa bacana de eletrônica. Vai ter oficina ainda, Tiago? Não? Só na outra Campus Party. Eu fiz uma oficina com ele ontem que foi bem bacana. Eventos assim também trazem conhecimento. A gente teve várias oficinas lá. Valeu, Tiago. Depois você compartilha o filme comigo. Obrigado. Além do portal Embarcados, tem um outro portal que chama Fazedores. Todos esses portais, eles são legais não só porque o conteúdo está lá, como você pode escrever uma coisa para eles. Esse aqui também. Por mais simples que seja. Alguém vai entrar lá e vai falar, isso me ajudou. Isso ajuda você a criar uma reputação também. Eventualmente, até profissionalmente, isso pode te privilegiar. Eu sei de algumas empresas que antes de contratar, principalmente na área de tecnologia, eles olham o que a pessoa fez nas redes sociais, no GitHub, que é um site de compartilhamento de código, em todos os lados. E, de certa forma, doar o seu trabalho é muito bem visto. Dei uma piscadinha aqui, acho que era o tempo. Bom, existem vários lugares. Depois eu vou ficar aqui do lado, vou abrir para a pergunta também. Existem vários sites que você pode buscar conhecimento. E ferramentas e local? Bom, ferramenta é caro. Eu fui numa palestra na Latinoé, e o cara fez uma pergunta que eu achei super bacana, e eu vou perguntar de novo aqui. Quem tem furadeira em casa? Legal. Quem usou a furadeira semana passada? Duas pessoas. Quem usou no último mês? Mais quatro. Você não precisa da furadeira. Você precisa do furo. Eu gostaria... Cara, uma furadeira não é cara, é R$ 200, mas ela fica parada 300 dias por ano, e você usar só de vez em quando é um desperdício. Eu moro num lugar pequeno. Na minha casa não tem espaço. Ou vai ser a furadeira ou vai ser o chocolate. Eu prefiro o chocolate. Bastante chocolate. Então, existe uma forma de resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Existem locais de uso compartilhado de ferramentas. Aqui em BH tem um que eu gosto muito, que é o FAS. que esse rapaz que está ali no meio do corredor, todo envergonhado, faz parte lá. Não, não, é aquele ali mesmo. Ah, é. É o que está de costas, de cabelão ali. Aliás, tem que trocar aquela foto de perfil, cara. Desculpa. Esse não é o único makerspace que existe aqui. Existe FabLab. Na Newton, não é isso? Na Newton existem... Aonde mais? Na Anima também existe um FabLab. FabLab quer dizer laboratório de fabricação. É um espaço que tem que ter um dia aberto. Eu não sei se eles cobram pelo acesso às máquinas ou não no FabLab. Não cobram. Um dia por semana não cobra, outro dia você pode marcar e usar. Em geral, o dia da semana livre é bastante disputado. O que é legal, porque você encontra outras pessoas com o mesmo interesse. Você acaba formando uma rede. Às vezes, também, um grupo de amigos pode se juntar, que foi o que aconteceu comigo na última temporada. A gente já tinha um monte de coisa, um monte de ferramenta. A gente se juntou e abriu um espaço. É só para a gente. Mas se você mandar uma mensagem, estiver em São Paulo e mandar uma mensagem, você vem, toma um café com a gente, conhece as máquinas, conhece o lugar. A gente diz muito que não é sobre as máquinas, é sobre as pessoas. A máquina é só um meio. Enfim, vale a visita para todos esses espaços. Tem mais algum que eu não citei aqui em BH? Tem o lab aberto do Senac. Senai. Sim. Que era a Mari Asbeck que coordenava. Agora eu não sei quem está lá. Mas é um espaço bem bacana. É um galpão enorme. É bem bacana mesmo. Em termos de ferramentas, qualquer ferramenta vale para fazer o que você precisa. Pode ser que você use uma serra tico-tico e consiga fazer a curva que você precisa. Mas hoje em dia, assim como a gente usa a internet para ajudar, para facilitar na captura de conhecimento, existem métodos de fabricação digital. Que diacho é isso? É uma máquina, talvez parecida com essa, que tem alguma coisa acoplada na ponta dela. Se for um negócio que derrete plástico, isso vai ser uma impressora 3D. Essa máquina consegue mexer essa parte aqui, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. E controlando esses movimentos, existem softwares, inclusive existem softwares gratuitos que controlam isso. Você faz um projeto de desenho 3D na internet. Depois eu posso, quando a gente for conversar, eu posso passar essas referências para vocês. Voltando, se for uma impressora 3D, com esse movimento eu vou depositando o plástico no formato que eu quero, como se fosse uma cola quente. Eu tenho certeza que vários de vocês já viram. Essa máquina, do jeito que ela está montada, na ponta ela tem um laser, e esse laser pode ir cortando material. No lugar de uma serra tico-tico, ele pode fazer um corte muito preciso. Muitas das coisas que eu faço, se vocês passarem no meu stand ali, da Maker Faire, que está bem lá na entrada depois, vocês vão ver várias coisas feitas com corte laser. E se vocês atravessarem a rua, tem mais exemplos ainda. Inclusive tem uma máquina de corte laser lá. É a minha preferida. Impressão 3D demora muito, e não vem lisinha, não vem bem acabada, ela precisa de acabamento. Tem gente que usa muito bem, eu não me adaptei. Outra coisa que poderia ter lá, não tem ninguém escondido aqui, ninguém falou que ia para a balada, e está aqui participando de um evento de tecnologia. Pode tirar foto, tudo bem. Depois eu quero tirar uma foto com vocês também. Enfim, poderia ter uma espécie de furadeira ali, e em vez da broca, tem um negócio que chama fresa, e eu poderia fazer uma escultura em 3D. Em vez de acumular plástico, eu poderia, por exemplo, tirar madeira, ou tirar alumínio, tirar metal, e ter uma peça que foi feita pelo processo subtrativo. Eu fui retirando coisas. Eu estou correndo, porque a palestra é bastante curta, e eu quero dar tempo para vocês fazerem perguntas. Bom, habilidade. Um amigo meu que também está expondo aqui, que é o Agnaldo Pinho, a gente estava conversando essa semana sobre o tema dessa palestra, e ele falou, cara, tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que olha para o lustre e fala, bonito esse lustre, combinou com o teto, combinou com a sala. E tem a pessoa que olha para o lustre, e fala assim, que material que é esse? Como será que faz? Será que dá para desmontar? Isso é uma curiosidade, um interesse, uma parte daquele negócio que eu estava falando. Isso é um negócio que acaba fazendo uma rede na sua cabeça. Ali é uma nuvem, mas isso acaba fazendo uma rede na sua cabeça. Conforme você vai fazendo coisas, vai respondendo perguntas, vai errando, você vai fazendo um acervo de conhecimento. E esse acervo você vai conectando de diversas formas, e isso ajuda a desenvolver a sua habilidade de resolver problemas. Não só a habilidade manual, a habilidade intelectual também. Eu acho que é por isso que eu gosto de fazer as coisas, porque eu sinto essa realização em aprender, em fazer conexões, em pensar de forma diferente. E eu acho que só para somar aqui tudo o que a gente falou, o importante no processo de... Você pode só fazer. Fui lá, fiz. Acho que isso é um grande segredo, vou guardar aqui como que faz, porque isso é que vai me dar vantagem. Eu não penso assim. Eu acho que o importante é registrar, o importante é incentivar a colaboração. Isso é ser maker. É um cara que não só faz, não é a tradução literal de fazer. O registro, quando a gente fala registro, também não é anotar no seu caderninho. É um registro público. É gravar num daqueles sites, é gravar no seu site, gravar onde você quiser, mas deixar aberto para as pessoas. Tem muito do meu trabalho que não está aberto ainda, mas se você me mandar um e-mail, eu te mando na hora o arquivo. Por que não está aberto? Porque não está com todas as explicações que eu gostaria. Mas se você chegar e conversar, eu te explico, assim, diretamente. publicar dá trabalho, mas vale a pena. E quando a gente fala colaboração, não é só sentar um do lado do outro e falar, não, segura aí que eu aperto o parafuso. Colaboração, às vezes, é um cara que montou o seu projeto lá longe e falou, cara, eu pensei num jeito bacana de fazer. A gente fez duas oficinas aqui, que era uma máquina de bolinha. Tem uma manivela, você vai girando a manivela, a bolinha sobe e desce por uma espiral. É bem bacana. Talvez tenha uma exposição aqui, não tenho certeza. Máquina de bolinha tem, Carlos? Não? A gente podia cortar uma, né? E... E aí, a primeira vez que a gente montou, eu tinha pensado numa sequência. Funcionava para mim. E uma das moças que estava lá, e eu prometi que eu ia dar crédito para ela, a moça chama Ellen. Não estou enxergando ela por aqui, mas ela estava por aqui hoje. Ela pensou num... Ela inverteu uma ordem de montagem. Isso facilitou, porque era uma peça a menos que você tinha que ficar segurando. E aí, eu prometi para ela. Eu falei, Ellen, eu vou mudar. Ela colaborou comigo, né? Eu vou mudar a ordem de montagem aqui do PowerPoint e toda vez que eu falar sobre esse assunto, eu vou falar seu nome. E hoje ela veio e me cobrou. Você falou meu nome? Eu falei, oi? Falei, falei sim. Eu tinha falado. A outra coisa importante, a outra coisa que eu acho bacana e que ajuda muito, é o tal do uso compartilhado. Você não precisa ter a máquina de corte a laser, mas você pode ter acesso a ela e de forma que muitas pessoas usem. De certa forma, é o que o Uber faz, né? Eu não tenho mais carro, mas isso não me impede de andar por aí. E aquele carro que está andando com mais frequência é um carro que se justifica melhor, né? Não só ele dá lucro para a pessoa que está conduzindo, mas a existência daquele carro que não fica o dia inteiro parado, ocupando uma vaga, é uma existência bacana. E isso é a mesma coisa para as ferramentas. E a outra coisa que não é obrigatória, mas que ajuda muito, é a fabricação digital. Primeiro porque ela dá uma precisão maior para as suas peças. E depois porque é mais fácil de replicar. Se eu falar, olha, eu vou fazer um avião e o perfil do avião é tal. Antigamente a gente imprimia, rezava para ter impresso no tamanho certo, colava um papel no outro, tentava fazer ficar reto, colocava um carbono, colocava em cima da madeira, cortava, e se tudo desse certo, ia funcionar mais ou menos. Ia precisar de muita habilidade. E com a fabricação digital, a gente garante a repetibilidade das coisas. Mas não é obrigatório. Se vocês funcionam com serrote, cara, é serrote que vale. Eu vou abrir para perguntas já. Será que a gente tem um microfone para andar pelo palco? Pessoal? Legal. Aqui estão os meus contatos. Se vocês quiserem falar comigo, manda uma mensagem. Às vezes eu demoro um dia ou dois para responder, mas eu sempre respondo. Se vocês forem para São Paulo e quiserem conhecer meu espaço, por favor, apareçam. E quando eu estiver aqui em BH, provavelmente eu vou estar no Faz Makerspace, que fica... Eu nunca lembro o nome da rua. Afonso Pena 2915. O número eu lembro. Perguntas? Ali. Você diz o seu nome, por favor. Boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu queria saber, para criança, quanto tempo a gente pode estimular esse tipo de conhecimento, esse tipo de curiosidade? E se você conhece algum espaço maker que pode ser mais apropriado para introduzir a criança, que eu acho que para a criatividade da criança deve ser muito interessante. Quanto mais cedo ela ter esse estímulo, acho que pode ser bom. Você tem filho, Lucas? Ainda não. Ainda não. Já está se preparando bem. Estou. Estou. Sabe que eu acho que parte do meu ser maker é porque meu pai incentivou desde pequeno. Na realidade, eu digo que eu sou a terceira geração de fazedores da minha família, porque meu avô tinha uma marcenaria no Triângulo Mineiro e, quando eu estava de férias, eu ia lá e ficava lá. E, desde muito pequenininho, eu brincava com os bloquinhos. Os bloquinhos eram os restos de madeira que eles davam para mim e eu começava a colar, começava a empilhar e tal. Então, na realidade, eu diria que não tem idade. Agora, há pouco mesmo, passou um casal ali com um filhinho de colo, pequenininho. Que idade você acha que ele tinha, Carlos? Três anos. E o menino tinha visto no Manual do Mundo um lápis que canta, que faz barulho, que é o draudio. E é uma das coisas que eu tenho também, porque eu acho muito bacana. E, na hora que eles viram, eles falaram ele pega lápis que não é esse e finge que está fazendo barulho. Ele ficou apaixonado por isso. Então, eu acho que realmente não há idade, mas se você tem a preocupação, você deve expor a criança para atividades. É claro que uma criança de três anos não vai pegar um ferro de solda e construir o negócio com eletrônica. Mas, uma vez que esteja pronto, ele vai colocar o lápis na água, vai colocar no papel, vai ver como que reage. A gente tem que incentivar a exploração. A outra parte da sua pergunta era sobre existem espaços. Eu não me recordo de espaço específico. Talvez o pessoal da área aqui possa me ajudar. Mas, frequentemente, existem oficinas. Existem eventos, existem oficinas. Para crianças um pouco maiores, eu sei que tem uma oficina super bacana, que é fazer carrinho de rolemã, que frequentemente acontece aqui. Para crianças pequenas, eu acho que o Gustavo da Mobre, que está expondo aqui também, ele tem um trabalho com papelão, que é fantástico. É um material que não é tóxico, que não é caro, que se estragar, tudo bem, você conserta, remenda, você pode dar tranquilamente para a criança. Então, não sei de um espaço específico. Se alguém lembrar, eu peço ajuda. Mas existem várias oportunidades. Verdade. Aquela escola que eu conheci essa semana, deixa a moça falar, por favor. É a Casa Fundamental. Exato. Eu conheci as professoras da Casa Fundamental, a gente conversou um pouco, sim. E não me recordava especificamente dela, mas a conversa que a gente teve foi muito bacana, elas são muito dedicadas. A gente se afinou muito bem nesse caso do fazer. Valeu? Próxima pergunta, pessoal, por favor. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Augusto. Eu queria saber o seguinte, eu vejo hoje o Sublabs, o Movimento Maker, algo meio que tipo, vou fazer uma caixa, vou fazer uma mesa, eu vou nesses locais e fabrico esse tipo de coisa. Se eu, por exemplo, se eu for um engenheiro mecânico, eu pego um projeto de uma determinada empresa, eu consigo desenvolver projetos desse tipo também nesse Sublabs, o Lucas Maker? O Lucas está falando, tem muita gente que quer fazer coisas não profissionais, não relacionadas à sua profissão, mas ele, como engenheiro mecânico, gostaria de usar essas máquinas, usar esses espaços de forma profissional. Alguns espaços têm restrição em relação a isso, mas não é frequente. Um FabLab, por definição, deveria gerar projetos de código aberto. Não um Makerspace, mas um FabLab. No Brasil, isso nem sempre é aplicado. Na realidade, o Neil Gershenfeld, quando inventou os FabLabs, ele falou, tem que ter tal componente, tem que ter tal livro, tem que ter tal máquina, mas quando isso espalhou pelo mundo, cara, não é a nossa realidade. Eu não consigo comprar a cortadora que tem lá. Então, mesmo essa restrição de projetos fechados no FabLab, meio que caiu. Eu tenho certeza que se você chegar com um projeto no Makerspace local, eles vão te apoiar. Você, sim, pode usar para propósitos profissionais, que, inclusive, eu conheço uma história de um equipamento que é para academias. Na realidade, é para verificar como a pessoa faz exercícios. Isso é um uso profissional, era de código fechado e foi desenvolvido aqui em BH. O pessoal saiu de Curitiba e veio para BH para desenvolver aqui. Então, não há problema algum. Inclusive, é uma oportunidade boa de usar ferramentas que você não teria acesso normalmente. E o pessoal da nota fiscal? Perguntas? Aqui? Gostei da sua camiseta, o que é? Ah, da Campus mesmo? Pô, vou passar lá depois. Comprei ali. Legal. Vou pedir desconto agora. Eu queria saber, tipo assim, como é que você faz um FabLab para ele ser... FabLab, no final, seria um negócio, assim. Eu poderia montar o FabLab como um negócio. Como é que eu faria isso de uma maneira lucrativa? Porque essas máquinas são todas muito caras, é tudo muito complicado. E, principalmente, você fala que tem que ser coisa de projeto aberto. Como é que você ganha dinheiro com isso? Bom, são duas perguntas as suas. Como ganhar dinheiro com projetos abertos? E eu posso dar o exemplo da impressora 3D, que é uma outra palestra que eu faço. As impressoras 3D nasceram nos hackerspaces. Hackerspace é uma espécie de makerspace com mais contestação. E, há 10 anos, em Nova York, um grupo começou a falar vamos fazer uma impressora 3D? A patente que tinha caiu. E, mesmo que tivesse patente, eles não iam se importar muito. E aí, eles começaram a publicar os projetos e as pessoas começaram a fazer ao redor do mundo. E aí, uma impressora tinha um problema de alinhamento. O cara passava a noite trabalhando, um cara, sei lá, no Kansas. Passava a noite trabalhando e publicava de manhã. Olha, eu resolvi assim. Isso era incorporado de volta no projeto. E o pessoal, lá de Nova York, começou a vender as impressoras. Pô, mas está vendendo uma coisa que é código aberto? Não tem problema. E aí, outra pessoa, em outro lugar, podia vender uma cópia dela. Isso é uma forma de ganhar dinheiro. A outra forma é o seguinte, você pode vender consultoria. Uma vez que você se torna conhecido por fazer tal coisa, por dar soluções, a sua reputação melhora, você pode começar a dar consultoria. Tem várias formas. Tem cinco formas, pelo menos, de ganhar dinheiro com código aberto. Seja open source software, é o caso do Linux, ou open source hardware, que é o caso da impressora 3D. Inclusive, deu um problemão com a impressora 3D, porque o cara fechou o código. Roubou o trabalho intelectual de todo mundo, que, de coração, tinha feito alguma coisa para a comunidade. Mas isso é outra palestra. Agora, vou montar... Eu posso tirar a FabLab e falar um makerspace? Tá. Vou montar um makerspace e quero que ele seja viável economicamente. Não quero nem ficar rico. Eu só quero continuar fazendo o que eu gosto. Cara, é um problemão. Isso é motivo de discussão minha e do Carlos. Discussão não. Conversa minha e do Carlos várias noites. Inclusive, se você passar lá no Faso, você vai poder conversar com ele, que é esse rapaz que está aqui. E tem o Gustavo, que está ali também. Eles estão de cabelo branco por causa disso. Não só as máquinas são caras, os insumos não são baratos, a manutenção não é barata, e não existe uma massa crítica ainda. Não tem muita gente indo no espaço, fazendo as coisas. O que é uma pena. Mas a gente acha que para daqui a cinco anos, se a gente for teimoso o suficiente, o Carlos quer que eu diga menos. A gente acha que no final de 2019, a gente vai estar abrindo uma champanhe aqui, e tem que ser da boa, hein? A gente vai estar abrindo uma champanhe aqui para falar, fechou a conta, ó que legal, deu certo. No meu caso, eu tenho um makerspace, só que ele não é aberto para o público. Ele atende a cinco iniciativas que dividem as contas da casa. E o makerspace foi feito de forma colaborativa. Eu tinha uma impressora 3D, tinha uma cortadora laser, tinha uma furadeira. O outro cara tinha outra máquina, tinha máquina de costura, porque também dá para fazer essas coisas. E a gente juntou, e deu um belo makerspace. Ele não se paga, mas quando a gente se juntou, eu tenho acesso a mais coisas, e o meu trabalho sai mais barato. Eu coloco o dinheiro lá ainda? Sim. Eu pago o aluguel? Sim. A gente ganha um pouco de dinheiro abrindo para eventos, organizando oficinas. Oficina é um negócio bem legal. É legal porque traz um pouco de dinheiro, ajuda a financiar o local, promove encontros entre as pessoas que têm o mesmo interesse. Cada vez que eu venho para BH e faço uma oficina, eu faço mais amigo aqui. Daqui a pouco, eu vou ter que passar o mês inteiro aqui para conseguir tomar cerveja com todo mundo. cachaça e tal. Mas dizer, é um bom negócio? Não é ainda. É mais coisa da vontade das pessoas mesmo. Ficou alguma parte da sua pergunta que eu não respondi? Não? Pessoal, mais perguntas? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. A gente ainda tem mais um tempinho. Dá para responder pergunta tranquilo. Alguém tem vontade de fazer alguma coisa e não tem ajuda? Alguém tem um projeto engavetado? Carlos dançou, hein? Carlos, sobe aqui. Fala um pouco da experiência do Makerspace. Eu acho que é legal. Sim, por favor. Você é meu convidado. Na realidade, eu sou seu convidado. Você me chamou para cá. Esse é o Carlos e é com ele que eu converso sobre a viabilidade de Makerspace porque ele enfrenta isso na pele aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado, Mau. Pessoal, a pergunta que a gente está debatendo aí no dia a dia ela vem do seguinte. A vontade de ter um Makerspace surge da vontade da gente fazer o que gosta e de perceber que não vale a pena investir numa pancada de equipamento para ficar parado boa parte do tempo. Eu brinco muito que máquina não gosta de ficar parada. A máquina precisa de uso, precisa de carinho. E aí você começa a criar uma estrutura cara. Então, o melhor jeito de financiar uma coisa que você às vezes quer usar para si próprio é dividir aquilo com mais gente. Essa é uma ideia razoável e funciona bem para o caso do Lilo. E no caso do FAS é um espaço um pouco diferente porque a gente não tinha esse trabalho que vocês já têm no Lilo. A gente queria, de fato, trazer as pessoas. E aí vem um outro componente que eu acho que é o mais forte do processo que é o componente de comunidade. O que é o componente de comunidade? Para mim, o Makerspace é um espaço com um monte de ferramenta que é uma grande desculpa para juntar a gente. E onde você junta a gente surgem boas conversas, surgem boas amizades, surgem boas ideias. E as pessoas talvez não tenham se tocado ainda do potencial criativo que é você poder trabalhar perto de outras pessoas. Boa parte das pessoas que eu conheço, que se reconhecem como Makers, tem uma ilusão de que preferem trabalhar sozinhas. Ah, eu quero trabalhar sozinha, eu quero o meu canto, eu quero a minha ferramenta. Tem até aquele ciúme da ferramenta, né? O Makers muitas vezes tem ciúme do ferro de solda dele, é só eu que mexo e tal. Ah, mas tem coisa também, né, meu? Não, aí... Aí, para poder potencializar o espaço, é importante perceber que não é só compartilhamento de material. A convivência gera, potencializa, multiplica o que você já pensa. Então, quando o Mau senta com a Lina e com, sei lá, não sei de cabeça o nome do resto da turma. Tem o Natan. A gente está falando do meu espaço lá em São Paulo, que se chama Liluzone. A Lina é a fundadora do espaço, ela se chama Lina Lopes, né? E o Natan é um dos outros co-investidores. A gente faz isso de vez em quando. Um domingo, a gente sentou e resolveu filmar. E isso saiu uma instalação que foi para o São Paulo Fashion Week. Mas é só porque a gente sentou para conversar, não porque eu estava na minha casa pensando, ou porque ela estava na casa dela pensando. Desculpa, eu te interrompi. Não, pelo contrário. A provocação era essa mesmo. E a gente ignora a quantidade de coisa que a gente consegue fazer quando está junto de outras pessoas. Se você olhar a história das grandes invenções, ela é recheada de encontros fortuitos, de pessoas que aprenderam ou ouviram falar de problemas dos outros. Mesmo que você tenha a ideia sozinha em casa, às vezes acorda de madrugada, essa ideia não surgiu no vazio. Ela surgiu de um contexto onde você conversou, etc. E aí vem o outro componente da história. Você conversa, você tem o espaço, você tem a ferramenta e aí você tem que saber dar tempo ao tempo. Aquela história, que é um outro impeditivo do makerspace, o criar, ele é um pouco imprevisível, ele é um pouco lento, às vezes. Então, você não faz uma criança juntando nove mulheres em um mês. Tem que esperar o tempo amadurecer. E o projeto é assim, ele tem que passar por interações, são necessárias. Então, você faz a primeira versão, a segunda versão e a gente é muito ansioso, acha que se fizer uma versão, aquilo já vai virar produto, eu vou mandar fazer na China, eu vou fazer 50 mil, eu vou ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. E, na verdade, eu tinha pensado uma pergunta e eu vou te colocar ela como provocação. É viável hoje ainda pensar em alguma coisa que se faz e pensar em produção e pensar em transformar aquilo num produto em escala? Ainda é viável? Levando em conta que a gente compete com China e outras coisas? Sim. Inclusive, eu faço isso e eu não entro em competição com a China, eu uso a China como parte do fornecimento. Antes de continuar respondendo, Carlos, você dá autorização de uso com tempos complicados, porque está sendo transmitido, então você não tem nenhum problema em aparecer, certo? Então, está bom, não está escondido da família, tudo bem. Então, é viável criar um produto hoje em dia e transformar em escala? Sim. Só que, como o Carlos disse, isso não acontece na primeira versão. Isso parte de um amadurecimento do produto. eu faço isso, eu tenho produtos. Quase tudo que eu faço vira um kit. E esse kit pode ser feito na corte a laser, mas aí eu terceirizo para um espaço que vai cortar em grande escala. Em geral, a gente manda para o interior de São Paulo, que tem uma cidade inteira que só corta a laser. Ou a minha plaquinha, eu pego o desenho, mando o arquivo para a China e eles mandam para mim as plaquinhas prontas. Eu tenho uma... depois eu pego, eu tenho uma pronta aqui. Então, sim, dá para fazer. Inclusive, você pode testar se existe interesse para o seu produto com o compartilhamento. Olha, eu bolei esse negocinho aqui que é um joguinho. Vai fazer oficina. Vê como as pessoas usam. A próxima versão vai ser melhor. A versão 5, talvez já esteja bacana para virar um produto. Agora, em termos de produto, hoje em dia, a gente fala de indústria 4.0, existe muito a customização. hoje em dia, você entra no site da montadora de carro, fala, eu quero o carro com o teto cor de laranja. Faz a encomenda e na linha de produção, quando aquele carro começa a ser fabricado, a gente já sabe que ele vai ser seu. talvez seja o caso de se você for fazer um produto, eu não tenho nenhum produto customizável assim, seja o caso de incluir essa filosofia também. Mas eu não acho que a China seja um grande problema. E o pessoal diz que a China só copia o que é bom. Se chegarem a copiar o seu produto, na realidade, isso é um elogio para ele. É um prejuízo para você, mas é um elogio para o produto. No caso, a gente tem que lembrar que a China também começou a descobrir que é importante criar conteúdo próprio e, eventualmente, pagar pelo conteúdo. Ou seja, ela licencia seu produto, ela te paga a royalty para poder vender aquilo. Eles estão começando a entrar nesse processo, faz parte da evolução da matriz econômica deles. A plaquinha do mal, feita na China. Essa aqui é uma plaquinha que foi feita na China, profissionalmente, do jeito que eu desenhei. E essa aqui, por acaso, é um joguinho, aquele jogo gênios. Na realidade, ela pode ser programada de várias formas. Está aí, é customizável. Ela recebe um microcontrolador aqui e você pode reprogramar. Eu uso ela nas minhas oficinas. Aqui ela não está montada, mas depois eu posso mostrar para vocês uma... Não aqui, mas entrem em contato comigo, eu posso montar, mostrar ela montada. É super bacana. O Senac de São Paulo, o Senac da Rua Tito, encomendou porque eles estão adotando ela agora no sistema de ensino. É um lote pequeno, mas é super bacana, né? Já é uma coisa legal que está acontecendo. Mas essa é, provavelmente, a oitava versão dela. Sim. Com relação a essa questão de China, mais um detalhe interessante, né? De novo, a imaturidade que a gente tem ainda como maker, porque a gente tem o hábito do consumo, a gente vai e compra pronto, a gente não tem ideia do trabalho que deu para fazer. Então, muita gente acha que, primeiro, eu vou contar a minha ideia, alguém vai roubar a minha ideia. isso não existe. Se o cara roubou a sua ideia, provavelmente, ele sabia fazer a sua ideia melhor que você e você não fez nada. Então, é muito mais complexo do que simplesmente copiou a sua ideia. Inclusive, se você publicou antes, a sua reputação já está lá. Você pode falar, o cara está fazendo, fico muito honrado que ele está fazendo, mas, a gente estava fazendo antes aqui. Então, isso colabora com a sua reputação também. E a questão da fabricação passa também por um entendimento que a criação do produto não se restringe só, primeiro, não é só ter ideia. Você tem que ter ideia, tem que fazer o protótipo e tem que pensar naquilo como negócio e montar um negócio. E uma das coisas que o pessoal de mecânica comentou comigo, que se aprende no curso de engenharia mecânica, eu não fiz mecânica, mas a gente atende clientes assim, é que você gasta mais tempo projetando a máquina que faz a máquina do que o projeto que você estava fazendo. Então, quando você pensa, eu vou fazer aqui um joguinho de gênios. se você for vender aquele joguinho fechado na caixa, você vai gastar muito mais tempo projetando as máquinas que fazem o jogo do que você gastou fazendo o jogo. Porque o protótipo você faz na mão, mas você não consegue vender em um preço competitivo fazendo ele na mão. Então, a gente ensina o pessoal, tem que fazer gabarito, tem que fazer stencil, tem que fazer suporte customizado, tem que fazer manual de boas práticas, tem que criar linha de montagem. tem uma série de coisas que vêm junto e as pessoas, a gente precisa entender o seguinte, fazer é muito bacana, fazer é muito bom, eu acho que tem muito potencial para ser explorado na economia local que está travado, a gente acha que as ideias da gente são inúteis ou são impossíveis. A partir do momento que você começa, a coisa acontece, ela chega no final. O que tem que ter é trabalho contínuo e consistente, é igual correr uma maratona, não é correr 100 metros. Exato. inclusive você estava mencionando que você tem que pensar no marketing, tem que pensar no negócio, você tem que estruturar tudo, não só o produto. Inclusive tem negócio que é lançado com o produto com problema e o produto vai se melhorando com o tempo. Nesse caso da impressora 3D que eu tinha contado, parte do problema lá na frente começou porque os dois caras que estavam montando eram muito introvertidos. E aí eles chamaram um cara que era mais extrovertido para ser o porta-voz do negócio, que tinha tino para negócio, que acertou tudo, só ele aparecia e eventualmente esse cara acabou. Isso é um trauma, mas nem sempre precisa ser assim. Eventualmente o negócio fez tanto sucesso que acabou sendo comprado por uma empresa grande. Quando você compartilha, quando você frequenta lugares, que foi o caso lá no New York City Resistor, esse é a Akerspace, você encontra pessoas que têm outras habilidades, que te complementam. Isso é a parte gostosa também de ir ao Akerspace. eu posso ser bacana em eletrônica, você tem que ir no comercial, cara, vamos fazer negócio junto, eu bolo o negócio aqui, você ajuda a vender. É um dos aspectos bacanas de estar em comunidade, de ir para um makerspace. Quando você falou da impressora, lembrei de mais um detalhe. Quem conhece de impressão 3D aqui, a maioria já deve ter visto, já deve ter ouvido falar do nome Prusa. Quem que é Prusa? Prusa era um sujeito perdido no leste europeu, num país desconhecido, numa cidade provavelmente muito menor que Belo Horizonte, bem provável, com certeza, e que virou referência global à impressão 3D, porque nessa fase do open source, quando aconteceu esse evento, desse fechamento do código da primeira impressora 3D popular, quem veio a resgate, vamos dizer, do mercado, foram os modelos do Prusa que continuaram sendo open source. Ele até hoje vende impressora open source e a impressora dele é de longe a mais copiada do mundo e ele, independente disso, ganha muito dinheiro com a impressão 3D, tem um baita negócio respeitadíssimo. E não é ele que põe a mão na massa em tudo, porque a comunidade continua desenvolvendo, né? Se você entrar no... Reputação, porque ele tem a reputação, que ele não vai se apropriar do trabalho dos outros. Mas só entra no modelo que ele vende se for bacana mesmo, né? Ela é realmente muito avançada e se você entrar no mercado livre hoje e digitar Prusa, vai ter vários modelos lá feitos localmente. Pessoal, alguma última pergunta? Sim? Deixa eu te levar aqui, ó. Agora eu vou cair de boca, vai ser legal. Olá. Na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. que tem a ver com as duas primeiras perguntas. Você falou sobre... Eu tenho um filho também e eu trabalho com criatividade. Hoje em dia, eu sou arteterapeuta. A primeira pergunta foi sobre crianças, né? Qual idade seria interessante para começar? E a segunda sobre retorno financeiro. Fazer uma oficina de criatividade dentro desses espaços também deve ser uma coisa muito bacana. Não só para crianças, a gente tem a mania de focar muito em criatividade para crianças. Mas, na verdade, esse desenvolvimento da criatividade, que é... Desculpa, eu esqueci seu nome. Carlos. Que o Carlos falou, que às vezes você tem uma ideia que você acha que nunca vai sair, que não faz sentido e tal. Às vezes, o desenvolvimento dessa criatividade em adultos é tão importante quanto nas crianças. Então, era só dar uma ideia de retorno financeiro. Eu vou aproveitar seu comentário para lembrar do fato. Eu sou pai e eu tenho muitos amigos pais. Nessa época, a gente começa a andar com outras famílias que são os coleguinhas dos nossos filhos. E a gente convive e tal. E uma coisa que a gente percebe é que o pai projeta no filho coisas que ele gostaria de fazer, mas não tem tempo para fazer. Então, muito do pai que coloca o menino para estudar robótica é eu adoro isso, mas eu não tenho tempo, não levo jeito, passou a minha fase. O que eu acho uma bobagem, porque ele poderia estar curtindo aquilo junto com o filho também. É mais uma questão de gestão de tempo e de prioridade do que propriamente de saber ou ter condição ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o espaço maker, a Renata Leitão, ela, infelizmente, contava que ela estivesse aqui hoje, trabalha com educação infantil aqui em BH, além da Casa Fundamental que está aqui também. São pessoas que estão fazendo um trabalho muito bacana, muito consistente de educação infantil, utilizando a filosofia, a cultura maker, o mão na massa. A Renata fala que criança não é de açúcar e a gente tem esse hábito de deixar a criança mexer com ferramenta na oficina. Não dá tempo de mostrar a foto, mas eu tenho foto de criança de 7, 8 anos de idade operando serra de cutico, operando pinador pneumático, operando outras máquinas, 3D, laser, etc., mas montando coisas com a mão, a parafusadeira. A oficina de carrinho de rolimã é uma oficina que a gente propõe para a família, para o pai montar junto com o filho, mas a ideia é que a criança pega no pesado também. Ela tem que pegar para serrar os encaixes, encaixar a rodinha, a parafusar, a passar cola. A gente tem que entender que, às vezes, a criança não tem aquele tempo de atenção, aquela capacidade de sustentar a atenção em uma oficina longa, mas, a partir do momento que ela está na oficina, ela se envolve. e a gente já fez uma festa de aniversário para 12 crianças no Makerspace. E uma das meninas que participou da experiência disse que tinha sido a melhor festa da vida dela. Cada criança saiu com um cachepô e uma bandeja de madeira que eles fizeram. Acho que eu acabei conversando um pouquinho ali. Você falou de fazer uma oficina dessas num espaço como o Makerspace. Eu tenho certeza que é super bem-vindo. Sim. E eu queria...